O treinamento do Azulejista 10K, num contexto no todo dele, a partir do momento que eu comecei a ver ele, colocar em prática o que eu estava aprendendo com ele, hoje quando eu saio para a obra para fazer um orçamento, eu não vou para um leilão. Eu estou indo já mais para uma negociação mesmo, onde o cliente olha para mim com outro olhar, de igual para igual. Eu não estou babando querendo pegar a sua obra, é você que tem que querer ter o meu conhecimento dentro da sua obra, a minha assessoria, as minhas sugestões, a minha divulgação do que está sendo feito ali dentro da sua obra. Então, para mim, é fundamental que a pessoa tenha esse nível de pensamento intelectual. Assim como o Azulejista 10K me ajudou, ele pode ajudar muitos caras aí que hoje em dia faz obras corrido e não sei o que, aquele abafamento, sendo que ele pode muito bem parar, pensar, começar a conversar com os clientes dele, começar a divulgar o trampo dele, e aí ele vai ter uma rentabilidade muito maior e ter um respeito ainda maior também por todos os clientes dele. Geralmente é o cliente que escolhe o Azulejista, mas quando você faz o Azulejista 10K, é você que escolhe o cliente. Conta essa história para a galera, William. É verdade, é verdade. Hoje, praticamente todas as minhas obras eu estou tendo um segmento de o que acontece. A gente está ali fazendo uma obra e aí o nosso gerente de obras, ele vai lá prospectando clientes, onde ele convida esses clientes para visitar a obra que a gente está executando. Ele mostra os nossos pontos de acabamento, o nosso diferencial e toda a metodologia que é aplicada dentro da obra. E ali já é fechado um negócio antes da gente colocar o pé na obra daquele cliente que está sendo prospectado. Então aquele cliente já vê o que a gente executa e já quer para a obra dele, entendeu? Então ali, a partir daquele momento, já é marcada uma visita técnica, a gente vai fazer uma assessoria das dimensões de piso que ele quer instalar no apartamento dele, rejuntamento. Se a gente puder, se ele quiser, a gente vai, acompanha ele para comprar o piso. E a partir daquele momento, o negócio já é praticamente fechado. Então, quando você põe em prática o que é aplicado no 10K, você não faz orçamento com mais dois azulejistas para o cliente escolher? É aquele negócio que eu te falei, você não sai para um leilão, você sai para uma negociação. E algo muito importante que eu aprendi com o azulejista 10K, que foi o Franz que disse, é que você tem que conhecer o cliente e o ambiente. A gente, como prestador de serviço, a gente é muito acostumado a ir lá no lugar e dar o preço. Ou então receber um curto vídeo e dar um preço. Saber a metragem e dar um preço. Hoje eu sei que eu tenho que conhecer o cliente, conhecer o ambiente, saber se aquilo que ele está falando é viável se fazer, se eu posso dar uma sugestão para ele, não só técnico, mas também intelectual, de saber chegar, conversar com o cliente, sugestionar alguma coisa e poder me expressar ali no ambiente entre clientes, arquitetos, engenheiros. E é muito bom, mano. É muito bom porque é uma satisfação. É motivação quando a gente termina o trampo, só que é muito satisfatório quando o cliente vem conversar com você de igual para igual. Para encerrar a nossa conversa, depois que você começou por em prática o 10K, quantos orçamentos você teve prejuízo? Ah, nenhum. Não tem prejuízo mais, não. Quando o prejuízo tenta bater na nossa porta, a gente tem que procurar conhecimento, cara. Eu perdia muito trampo, eu ficava biscateando, né? Desculpem o termo, mas biscateando o preço com clientes. E aí fechava, tomava paulada. Hoje, graças a Deus, os meus segmentos de obra têm sido muito bons, mano. Nossa, não tem nem palavras para explicar porque eu falei para o Franz hoje. Hoje eu estou vivendo algo que eu prospectei há dois anos, um ano e meio atrás, que era estar naquele tipo de ambiente, naquele tipo de cliente, frequentando outros lugares. Então, é muito gratificante o que a gente tem alcançado através do curso e através do conhecimento que a gente vem procurando. Não adianta só você esperar, chegar na obra, dar orçamento e você não buscar conhecimento nenhum. Agora são nove e meia vai dar e a gente está aqui buscando conhecimento. Estava num evento presencial com a gente aqui. E é isso, é buscar conhecimento e usar não só as mãos, mas o intelectual para você... Com o intelectual é que você consegue gerar grana. Não é só com as mãos. Com as mãos você gera um nível de valorização. Com o intelectual você dá um upgrade muito grande. Como o William falou, depois que ele começou a entender que ele tem que captar o cliente, que ele tem que trabalhar mentalmente o cliente, fazer uma visita técnica, dimensionar o que vai ser feito naquele apartamento, dar sugestões, às vezes até ir com o cliente na obra. Ele já está planejando como vai ser feito de uma forma que ele tenha lucro e não prejuízo. Então, podemos dizer que o curso Azulejita 10K mudou a chave da sua vida. Mudou, 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 porque eu comecei a pensar, quando o cliente me contrata, ele não está contratando só minhas ferramentas, ele não está contratando só o meu tempo, ele não está contratando só o meu tato. Ele está contratando a minha visão, ele está contratando a minha percepção de estar na obra, a minha inteligência, o meu intelectual, porque, fala a verdade aí, quantos BO você não resolve num dia? Entendeu? Então, eu deixo para vocês e super indico, Azulejista 10K e o Azulejista vai mudar muito na sua vida, cara. Vai para cima. William, obrigado. Cara, é sempre um grande prazer ter você com a gente. O William já é aluno nosso há mais de dois anos, já fez todo o curso Azulejista, está no 10K, está apontando em práticas, estratégias de negócio, de orçamento, estratégias de negociação, tudo isso, pessoal, vai ajudar vocês a valorizarem muito a mão de obra de vocês. Agradeço o depoimento do William. Agradeço. E o William foi quem indicou o aluno anterior que eu fiz o depoimento. O William falou assim, cara, faz o curso desse cara aqui. Para trabalhar comigo, tem que fazer o curso do Franz. William, obrigado, irmão. Um abraço, cara. Valeu. Obrigado.